Olá pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo. Eu gostaria de perguntar para você nesse vídeo, tomando aqui um chazinho, o que você daria para você melhorar a sua longevidade? Para você, quem sabe, rejuvenescer, melhorar as condições da sua pele? Do seu cabelo? Essa erva que eu vou falar para você, ela é muito interessante, porque além de ajudar você com o envelhecimento precoce, ajudar você a ter uma vida mais duradoura, digamos assim, que é a longevidade, ela também é uma ótima erva para o sistema do fígado. O sistema, digamos que o sistema digestório, porque o fígado, além dele fazer o metabolismo de muitas das substâncias que a gente ingere, ele também é responsável pela bile aqui no nosso intestino delgado. Você sabe que a bile é importante para a absorção de gorduras. Não só isso, essa erva também, segundo alguns estudos clínicos, ela tem demonstrado uma forte ação naquelas pessoas que têm problema com o fígado gordo, chamado fígado gorduroso, ou esteatose hepática, se você quiser o nome aí mais em termos médicos, tá? Esteatose hepática, gordura no fígado, essa erva também é muito interessante. Mas ela tem sido usada há mais de 2 mil anos na China para fins de longevidade e também para melhorar o seu cabelo, a cor do seu cabelo e não deixar que você tenha aqueles danos, né? Digamos que normais dos cabelos embranquecendo aí durante uma fase da sua vida. Essa erva é muito interessante para esses fins, inclusive ela melhora a qualidade do cabelo e não deixa o cabelo embranquecer com tanta rapidez. Essa erva também se mostrou muito interessante em alguns estudos clínicos na parte hormonal, tanto de homens quanto de mulheres, melhorando a libido e também melhorando a questão dos, digamos que os problemas relacionados aos pelos, não somente aos seus cabelos, né? Aqui na sua cabeça, mas aqueles pelos indesejáveis que nascem pelo corpo, que é problema geralmente relacionado com a 5-alfa-redutase, que transforma testosterona em DHT. Essa erva mostrou-se eficaz também para controlar essa coisa aí do hormônio DHT. Essa erva se chama Fouti, é isso mesmo, F-O-T-I. O nome chinês dessa erva, dessa planta é Ri-Xou-Hu. Vou deixar escrito aqui para vocês, para vocês verem esse nome esquisito aqui, que é o nome chinês, né? Mas mais de 2 mil anos de uso que tem essa erva, mostrando grandes resultados. Lá no passado e agora a ciência tem demonstrado os bons resultados do Fouti, tá? E se você quiser, por exemplo, pegar o Fouti e colocar junto com ele também uma vitamina B6, uma vitamina B9, uma vitamina B12, a B12, que é a metilcobalamina, que o corpo usa literalmente, e o B9, que é o metilfolato, que também é a essência dessa vitamina que o corpo usa. Se você usa essas vitaminas, inclusive com a B6, você vai colher melhores resultados ainda. Você vai pegar o Fouti e as vitaminas B12, B9 e B6 e fazer um combo, tá? Com certeza você vai ter melhores resultados no que diz respeito a cabelo. Agora, para outras coisas que eu acabei de falar para vocês, o Fouti também, ele vai resolver. E onde é que você vai comprar esse produto? Que você vai comprar o extrato dessa planta maravilhosa, dessa planta chinesa? Na loja ladir.com.br, a loja ladir.com.br, ela vende suplementos, vitaminas, minerais, plantas medicinais, tudo isso com qualidade, porque os produtos são importados dos Estados Unidos e da Alemanha. São produtos muito bons e com certeza você vai colher bons resultados, você aí adquirindo os produtos da loja ladir.com.br. Você pode acessar e fazer o seu pedido pelo site mesmo. Agora, se você quiser mandar manipular a sua fórmula que o médico receitou para você, ou uma fórmula que você tenha recebido de alguém interessante para você fazer uma suplementação, você pode fazer também na loja ladir.com.br, que agora está em conjunto com a Farmene, farmácia de manipulação, que está lá em Piracicaba, São Paulo. Essas lojas do Kiko do Bem, meu amigo Kiko do Bem, ele tem um canal também aqui no YouTube e entrega para você todos esses produtos no conforto do seu lar. É só você fazer o seu pedido. Ou pelo site ladir.com.br, ou você pode ligar no telefone que eu vou deixar para você, que também é o WhatsApp. Você pode passar uma mensagem WhatsApp, que você vai ser atendido pelo pessoal lá da loja ladir.com.br e também da Farmene, os funcionários do Kiko, ok? Vão te atender com certeza, são muito bons de atendimento, vão enviar para você, vai chegar rapidinho aí na sua casa e você vai receber produtos de qualidade. Então, se você quiser melhorar a sua saúde, a sua longevidade, dá uma melhorada aí no seu fígado ou nos hormônios do seu corpo que está te atrapalhando, no sentido do DHT, é muito interessante você usar o que eu acabei de mencionar para você. É só você ligar, é só você passar o WhatsApp ou você pode comprar diretamente no site. Com certeza você vai colher bons resultados usando essa erva que eu acabei de mencionar para você.